Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo Olha o tabaco! O moleque tá brilhando o tubo Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, vem agora vai, essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Com a tabaco ela bate, imagina com dois a tabaco Com a tabaco ela bate, imagina com dois a tabaco Com a tabaco ela bate, imagina com dois a tabaco Com a tabaco ela bate, imagina com dois a tabaco Aí a novinha vem falar pra mim que não gosta, gosta de set Não, gosta de fazer amor A Ilan, eu gosto de fazer amor Ela fuma um beck e incorpora Toma um drink e incorpora Da fora ela se incorpora Toma uma bala e incorpora Ela fuma um beck e incorpora Toma um drink e incorpora Da fora ela se incorpora Toma uma bala e incorpora Ela fuma um beck e incorpora Toma uma bala e incorpora Imagina com dois a tabaco Como a tabaco ela bate Imagina com dois a tabaco Aí a novinha vem falar pra mim que não gosta Gosta de sete Não, eu gosto de fazer amor Ela fuma um beck e incorpora Toma um drink e incorpora Da fora ela se incorpora Toma uma bala e incorpora Não, não, vai me arrastando Ela fuma um beck e incorpora Toma um drink e incorpora Da fora ela se incorpora Toma uma bala e incorpora Não, 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 vai me arrastando Ela fuma um beck e incorpora Toma uma bala e incorpora Vai me arrastando Ô Carlin, ô Carlin, como é que pode? Ô Carlin, bota água na quebrada, mas já espirei na água